Dizem que tu não prestas e que não serves pra mim Que eu devo procurar uma outra por aí Mas eu não vejo ninguém Eu só quero você Minha família sempre fala que eu não devo namorar contigo Mas não aceito e aí eu luto Porque eu não quero saber o que dizem por aí Porque eu só quero entregar-lhe a vida a ti E elas não tem como 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 De tirar do meu lado Mas meu Deus é só você que tá nos meus planos Não tem outra mulher pra mim Que eles saibam o que eu escolhi a ti As tias dizem que você não presta Que mal sabes te aceitar na mesa Mas eu sei que o meu destino és tu E contigo eu quero ter filhos Ninguém vai escolher a minha mulher Não tem como Porque eu não quero saber O que dizem por aí Porque eu só quero entregar-lhe a vida a ti Yeah, but não tem como Não tem como Não tem como Tem como ter tirado minha vida? Tem como ter tirado minha vida? De como é que se tira da minha vida De como é que se tira da minha vida Baby eu não vou deixar Ninguém te irá Você ganha vida Baby, eu não Vou deixar Ninguém te irá Você ganha vida Oh, eu não Você ganha vida Você ganha vida